Ela é tão pequenininha, engraçadinha e tem um cabeção Ela ensina a todo mundo o que é trabalho e ter disposição E quando escuta a musiquinha, fica animada e acelera o coração Na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Ela é tão pequenininha, não tá sozinha e tem um Deus grandão Que cuida dela todo dia e que sustenta a toda criação Com o seu jeito engraçadinho, louva o Senhor de todo coração Na-na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, a formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na, pra trás pra frente, mexendo sem parar Tchau, tchau